Salve rapaziada, hoje é dia de bugarmos mais uma vez o PES ou de repente vai que não né, a Konami pode aí ter deixado de boa e não vai bugar nada mas a gente vai iniciar uma Copa do Mundo, vamos jogar do início ao fim, porém a seleção brasileira será convocada por nós e não podemos convocar ninguém além da posição goleiro, serão 23 goleiros convocados já se inscreve aí, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos lá né véi, vamos lá pra essa bagaça já estamos aqui no menu de convocação pra seleção aí o Pereba, a lenda do nosso canal mas não, vamos começar nos goleiros, todos são goleiros, eu vou convocar o Ederson, o Alisson e ao fim de toda a convocação a gente vai ver mano, em qual posição cada goleiro vai jogar goleirão neto do Barcelona também é uma boa, o Everton do Palmeiras já é convocado na vida real e aqui também tá convocado, o Everton do Galo, 30 anos, é o novo da seleção tá ligado que tem até o Rogério Senne mano, ele já se aposentou mas eu vou convocar ele também pra ficar divertido essa bagaça, 47 anos vamos pegar também o Santos do Flamengo são 23 goleiros, temos o Diego Alves aqui, temos o Thiago Volpi cara, o Marcelo Groi e o Marcelo Lomba o Lomba é, vou convocar os 4 o queixão de aço, o nosso querido Cássio não poderia ficar de fora e eu não sei se vocês estão percebendo, mas a gente tá convocando na ordem de overall até o momento já temos 12 convocados o time titular mais um reserva, mas vamos convocar 23 tem mais 11 na lista Elton Leite, ele joga lá no Benfica de Portugal e eu confesso pra vocês que eu nem conhecia ele goleirão Tadeu do Goiás outro grande goleiro, o João Paulo dos Santos de Andrei do São Paulo Danilo Fernandes que tá na Série B com Bahia agora temos uma boa lista, hein Rafael Martins do Guarani também na Série B o Vanderlei que tá no Operário Ferroviário também na Série B e o Diogo Silva, outro da Série B aí do CRB dessa vez ah, e também tem o Renan Ribeiro que já foi jogador do São Paulo, se eu não me engano tinha deixado o Daniel pra trás, cara, do Internacional aí, 77 de over e também o Fernando Miguel que tá no Fortaleza aqui Matheus Cavic e O ali do América Mineiro e nesse momento então já completamos aí, né mano 23 jogadores convocados vai ser difícil com os goleiros é por isso que a gente arrumou aí um grupo bem mamata mas mesmo assim vai ser complicado vamos ver qual é lembrando que sempre, mano, coloco todas as seleções já campeãs do mundo e a gente provavelmente já vai pegar uma pedreira caso a gente avance aí dessa primeira fase teremos Inglaterra ou Itália, provavelmente vou fazer o seguinte, hein, vou deixar o Alisson que é o melhor goleiro em overall aí como titular no gol realmente vou meter o Cássio que é altão pra tentar uma bola aérea lá no ataque como centroavante todos os goleiros são altos, né, aí tá mais tranquilo temos alguns bons overalls aí, ó, como laterais Marcelo Grou em 56, o Everson 55 Rogério Senne 47 apenas aí complica, né, Senne? vamos tirar o Neto ali no meio, ó e colocar o Ederson que ele rende mais e vou dar essa abraçadeira de capitão pro Senne, né já que é o mais velho aí da turma toda prontinho, ó, olhando todas as posições esse é o time no overall melhor que a gente conseguiu construir e bora ver, ó no ataque Santos, Everton e Cássio Ederson, Armando, Jandrei e Renan Ribeiro como volantes o Everson na lateral esquerda Rogério Senne e Thiago Volpe como zagueiros Marcelo Grou na direita e o Alisson na única posição realmente original que é de goleiro vai rolar a bola, não sei se vocês perceberam mas é velocidade ultra rápida, mano primeiro jogo contra a Costa Rica a gente tem a Arábia Saudita e o Chipre também na teoria, esse é o jogo mais difícil tem uma falta aí do Jandrei aos 25 primeiro tempo já tá acabando olha o Cássio finalizando aos 41 mas a bola não entra primeira etapa, um chute a gol só o do Brasa do Cássio seguimos aí pra segunda etapa vamos ver se a gente consegue botar o time mais ofensivo e o Ederson já finaliza aos 54 aí o Campbell da Costa Rica aos 64 e gol anulado do Everton e ele tenta mais um chute aos 79 Brasil tá jogando bem, cara a defesa ficou consistente e a gente quase fez gol mas aí parou na péssima finalização dos nossos jogadores deram o melhor em campo pro Rogério Senni, cara e vamos de boa que o nosso adversário agora eu acho que é o Chipre eles bateram a Arábia Saudita por 2x0 vamos lá, hein bola rolando é contra o Chipre mesmo agora a gente precisa de uma vitória pra ficar mais tranquilo no último jogo falta do Santos aí aos 15 minutos segue o jogo até agora é nenhuma finalização 35 minutos já de partida gol do Everton o goleiro do Atlético Mineiro e olha o Neto finalizando nos acréscimos do primeiro tempo Brasil tá bem demais a defesa consistente o ataque começando a desencantar vamos lá que o segundo tempo já tá rolando só deu brasa Ederson duas finalizações agora, hein ele vai ser o artilheiro dessa Copa pelo menos da nossa seleção segue ali o Brasil administrando o amarelo pro Santos chute aí do time de Chipre gol do Santos o goleiro do Flamengo faz o segundo nesse grupo que tá tranquilo agora a gente joga por um empate na última rodada eu acho que é isso, ó a Costa Rica bateu a Arábia Saudita por 2x0 e na verdade é, cara a gente vai encarar a Arábia Saudita Costa Rica e Chipre um dos dois vão perder pontos ou de repente os dois, né em caso de empate e com o empate a gente conseguiria a classificação mesmo perdendo da Arábia já que a gente teria mais saldo que o Chipre vamos lá então pro jogo acho difícil a gente chegar na decisão, né mas se chegarmos, é claro a gente vai pro jogo bola tá rolando então terceira rodada chute do Neto goleiro do Barcelona chegando aos 13 minutos vamos seguir o lance 30 minutos até agora mais nada acontecendo nessa partida vai acabar o primeiro tempo 0x0 achei que a gente ia bater a Arábia Saudita tranquilo já que é a única seleção que não fez um pontinho até agora mas vamos lá pro segundo tempo ver o que acontece aí já com 55 minutos até agora é só o chute do Neto Brasil tenta toca bola ali, ó pelo gráfico mas não finaliza falta qualidade pros nossos atacantes goleiros e vai acabar chute do Everton aos 86 cara, segura o 0 seguramos, mano 0x0 Brasil classificadíssimo aí pra próxima fase agora a gente vai encarar um time pedreira com certeza olha o Rogério Cerny, véi já tá até corcunda 47 anos na verdade não sei se vocês perceberam mas a formação mudou automaticamente a gente tem que alterar aqui nas formações conseguimos a classificação aí em segundo lugar olhando o outro grupo o grupo G Suíça e Uruguai avançaram, cara Suécia do Ibra eliminada e o anfitrião o Catar também com 0 pontos que vergonha, hein Chile e Polônia no grupo H passaram Haaland ficou na saudade ali em terceiro com a Noruega no grupo A Croácia e Portugal deu a lógica grupo B Bélgica e Alemanha outra lógica grupo C França e Espanha mano não tem nem o que dizer, né e no grupo D Holanda e Argentina cara, não tô vendo nenhuma zebra até agora grupo E Inglaterra e Itália e olha lá Inglaterra 100% é a nossa adversária nessas oitavas agora pra encarar os caras a gente vai ter que botar aquela formação que a gente tinha feito mano, onde tinha mais overall o jogo mudou automaticamente aqui através dessa configuração de seleção automática e a gente tem que deixar não editado e apesar da idade agora a gente vai ter que botar os melhores vamos tirar o Rogério Senna e colocar o Neto que dá 56 tirar também o Thiago Volpi e olhando o overall ali o melhor pra essa posição de zagueira é o Danilo Fernandes que consegue 56 só conferindo a tabela Croácia enfrenta a Alemanha França e a Argentina que jogaço além de Brasil e Inglaterra tem Suíça e Polônia Bélgica e Portugal Holanda e Espanha Costa Rica e Itália e Chile versus Uruguai o confronto aí mano sul-americano e o juizão autorizou vamos pro combate cara até o momento a gente vai ter que fazer uma retranca né a gente abaixou as linhas ali pra marcar a Inglaterra de qualquer jeito o Cássio Cássio o Cássio fez um gol mano os caras empataram mano Calvert-Liu empata olha o Everton chutando aos 35 que jogo hein primeiro tempo movimentado a gente conseguiu vazar a defesa eu tô falando moleque o Cássio é muito alto com certeza foi gol de cabeça véi vamos lá pra segunda etapa ver o que acontece Brasil tá no páreo Inglaterra empatou mas até o momento segundo tempo sem nada ninguém finaliza todo mundo se estudando Inglaterra tá pressionando ali falta do Philips substituição aí dos caras o Sterling entrou hein gol do Everton gol do Everton goleiro do Palmeiras aos 80 minutos o Brasil vai segurando estamos nas quartas de final mano que bizonho a gente com um time uma seleção só de goleiros a gente conseguiu bater olha o gol do Cássio foi de pé cara Cássio bobo nada não foi de cabeça aí o gol da Inglaterra e bateu bem e olha o outro gol do Brasil gol do Everton lançamentaço do Cássio ele furou a rede cara ele furou a rede é isso é sério ah não agora que foi o gol eu achei que ele tinha furado vazado a rede se liga hein a Alemanha eliminou a Croácia a França a Argentina a gente eliminou a Inglaterra a Suíça na prorrogação passou pela Polônia é a nossa adversária então Bélgica 1x0 no CR7 com Portugal Holanda eliminada pela Espanha tem uma bruxa sai daí aparecendo aqui na câmera quase foi na minha boca Itália 3x1 na Costa Rica Uruguai atropelou o Chile por 3x0 a gente conseguiu a melhor formação sem dúvidas nenhuma esse elenco tem tudo para passar pela Suíça também a bola está rolando hein moleque vamos lá eu acredito posse de bola a gente está bem melhor em 75 quase ali do Brasil está oscilando bastante mas a gente está dominando a Suíça 70x71 fica oscilando agora os caras equilibraram no final do primeiro tempo mas ninguém chutou a gol jogo feio aí nesse primeiro tempo bora então para o segundo Brasil segue com mais posse agora quem passa passa aí a Suíça na posse de bola e ninguém finaliza e zaga ah cara o Cássio quase fez Cássio de novo duas finalizações terceira Renan Ribeiro outro chute do Ederson Brasil resolveu finalizar aí mano metendo pressão a Suíça cansou mas os caras fizeram gol os caras embolou cara esse maluco aí fez o gol a gente teve quatro finalizações diretas mas vamos ver aí o replay cara em velocidade aumentada olha o chute do Cássio nossa saiu na cara o Cássio perdeu esse gol na cara do goleiro aí outro chute do Cássio tava difícil mais um terceiro Renan Ribeiro cara outra grande chance e a última chance nossa com o Ederson tava difícil mas a primeira do Cássio e olha o gol do embolou saída errada da defesa o Neto ali entregou a paçoca pro mar sacanagem mas a gente foi longe pra cacete vamos ser sinceros passaram pra decisão a França a Suíça a Bélgica na prorrogação e a Itália que passou pelo time do Uruguai fim da Copa olha que incrível mano a gente perdeu pra campeã mundial a nova campeã que é a Suíça bateu a Itália por 3x2 e a França venceu a Bélgica aí na disputa do terceiro lugar por 1x0 é isso aí mano artilharia do Brasil o melhor que mais fez gol aí do nosso time cara ficou longe hein ficou bem longe Everson 1 Santos 1 Everton 1 o Cássio fez gol também cara mas não apareceu ali na lista e olha o imóvel da Itália maluco ele bateu o recorde 10 gols numa única edição de Copa com 7 jogos disputados tamo junto e até a próxima querem um de zagueiro também lembrando que a gente já fez um de atacante tamo junto a Su tchau tchau tchau